Saibam que o bem mais precioso que existe cá no mundo é a vida. Dormir é tão bom, mas o melhor é acordar, porque há quem dorme e já não acorda. Epa, sei muito bem que vós não sois obrigados a aceitar o que de facto aconteceu, mas também quem sou eu para vos fazer entender. Um simples filho de camponês, órfão de mãe, pai, família, família, meu irmão Russo Kappa, talvez contigo eles vão perceber alguma coisa. Cadê o Asa? Davi News, o blogger do Cuiúio. Eu sou Felipe de Castro Pereira, sou inocente, mas conhecido por Dalo Pima no bilhete, o Ciente. Dia 22 de dezembro de 2021 fui detido, e um dia antes Nenê Baila nos deixou com o coração partido. Os cotas ligaram pra mim, falaram que são promotores de vento, e foi no estúdio do Saputo onde decorreu o acontecimento. Eles prenderam-me e fizeram falsas acusações, torturaram-me, mas eu aguentei bem as agressões. Bicos do estômago, sacos na cabeça e muita água fria, depois me mostraram dois votos de dois camones que eu não conhecia. Eu todo quebrado, braço deslocado, só dava pra ficar de pé, não conseguia ficar deitado. Tô aqui sozinho, família deu costas, não tenho os amigos do peito, aqui não tô a ver nenhum padrinho. Mas eles batiam-me, mas eu gritava que não tem lei. Fui acusado de assaltar uma residência e lá violei. Mas como assim? Se na cidade de Luanda sou rei, se pagar nunca paguei. É violar, então exigia a família alisada, porque alguém teve a me incriminar. E lá na décima esquadra do Cazenga foram desumanos, depois apareceu a suposta família com a menina de 10 anos. falaram da L'OPS, mas a menina nunca filme. E eu me perguntava, pois pagaram quanto pra fazer em todo esse filme? Ele é um del que tudo vê, Manuá, a verdade sempre chega. Ele é um zame que nada dele escapa, brada, que a verdade venha a dona. Família, aquele guato que ouviram sobre mim. É mentira, ai ué. Sou inocente de Angola. Sou inocente, sou inocente. Sou inocente do meu povo. Sou inocente, sou inocente. Sou inocente de família. Eu sou inocente. Foi do babulo, por favor, muito camoni. Não quis comer, mas fumei um cigarro pra banzelar. Já fiz muitas merdas, mas nunca fui capaz de violar. Dois dias depois fui ouvido na PGR, mas sem sucesso. Horas depois, pro comando do IFA regresso. Assim diz o processo, que o crime foi no dia 2 de dezembro de 2021 como hoje. E no 29 de novembro, até no dia 21 de dezembro, eu tava no Saurimo. E só voltei no dia 22, apontaram tudo que eu falei, mas era tudo bunglebang. Eles são os donos da lei, deram advogado que nunca deu sangue. Fiz duas semanas no comando do IFA, mas a tentar sobreviver. Eu não tava a entender, mas a minha dama fez, eu não perdi a fé. Fui evacuado na Betsy de Viana, depois de três meses, recebo uma requisição. Do novo instrutor, que fez mais macaquice e confusão. Os tais do babulo admitiram o crime, falaram que eu sou inocente. Foi bem na cara do instrutor, mas o mesmo diz que eu não sou inocente. Eu chorei, e deu pra ver que era tudo combina. Família alisada entrou com uma moça adulta a trocar a menina. Aguentei sete meses, não foi fácil alimentar minha alma. Depois de onze meses, o maldito tribunal nos chama. Teve segunda audiência, na terceira o juiz, me dois planos. E os manos que cometeram o crime, foram condenados quatro anos. E eu inocente, fui condenado a doze anos. Já venimos, este blog é um problema na neta. DJ Brunivaldo, não brinquei. Sou inocente de Angola, sou inocente, sou inocente, sou inocente, meu povo. Sou inocente, sou inocente, sou inocente, minha família. Sou inocente, meu povo. Sou inocente, meu povo. Obrigado.